Bom pessoal, lembrando que é hoje às 8 horas da noite a participação da Thais no programa Silvio Santos. Eu sei que algumas pessoas não conseguiram assistir ontem a RedeTV por não ser um canal aberto e nem todo mundo tem as condições necessárias para assistir. Mas para o SBT eu acho que não tem desculpa porque todo mundo vai conseguir assistir. Até mesmo no rádio eu acho que você consegue achar algum lugar que sintonize o SBT por aí. Bom pessoal, é isso. É um quadro bastante divertido, um dos mais importantes do programa. Desde o início do programa Silvio Santos há muitos anos atrás, da volta dele, que esse programa faz bastante sucesso. Fiquei feliz porque achei que era aquele programa onde tinha um montão de artista genérico. Mas esse é um dos quadros mais importantes do programa, então não percam. Deixem o seu like pessoal, se inscrevam e até a próxima.